Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 24 ou EA FC 24. E hoje é dia de 3 dicas de chute bugado no EA FC 24. Isso aqui já acontecia lá nos outros Fifas, mas agora ficou muito apelão. Essa dica é para você que está com dificuldade em fazer gols e dificuldade em ganhar partidas na WL ou no Divisor Rivals. Para você que tem pouco dinheiro, já vai começando a primeira dica. Você precisa ter no seu time Benzema, Griezmann, Morgan, Salah ou Son. Precisa ter de qualquer forma. Eu escolhi aqui 3 atacantes e 2 pontas, mas o Griezmann também joga de ponto. Todos esses jogadores que eu falei para vocês tem essa Player Style Plus, que é o Finesse Shot. Para você que não sabe o que é o Finesse Shot, é você bater com o R1 apertado ou o RB do seu controle. Então você chuta com esse botão pressionado. Quanto mais jogadores você tiver com essa opção Finesse Shot no seu time, vai fazer com que o seu adversário tenha muita dificuldade para te marcar. Todas as vezes que ele ficar em dúvida se você está indo para a linha de fundo ou está trazendo para a área marcada, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, você vai conseguir efetuar chutes muito precisos. Esses jogadores são muito bugados com o chute colocado. Essa área que eu estou marcando para vocês são as principais áreas de chute. Claro, quanto mais próximo do gol você conseguir, melhor. Você só tem que calcular a força. Salah, Griezmann, Son e Benzema eu já testei muito e eles são absurdamente apelões. Chegou nessa área demarcada, pode sentar o bambu colocado dali que é caixa, rapaziada. Isso é muito bom para você entrar na mente do seu adversário. Você traz uma, faz aquela chapada, sai o gol. Quando você vier de novo, ele vai pensar que você vai fazer a chapada e aí você vai para a linha de fundo. Quando ele pensar que você vai para a linha de fundo, você traz de novo e chapa de novo, que vai ser gol ou trave no mínimo. Nós temos icons aí como Raul, Del Piero, que também tem. Só que em breve eu trago um videozinho falando sobre eles. E às vezes você pode ter aí um Zola que também bate, um Pires, você tirou aí numa chance de icon aí e apareceu, você fala Puta, que merda, não é negócio. Mas às vezes esse jogador tem esse chute colocado. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, dá uma olhadinha no canal aí, temos muitos tutoriais de escanteio, de falta, falta ensaiada, táticas dos pro players, tem muita coisa legal aí. Dá uma pesquisada que você vai evoluir muito, eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo e fui rapaziada.